Agora tem dois Wiis aqui, os dois estão iguais, 680, porque as duas caixas estão muito novas, suitão, ó, de 2,100 para vender agora, 1.600, 1.600 o suíte, chato, eu vou mostrar esse Genicom, tava no flow ontem, olha como a caixinha tá bonitinha, ó, ó, o que que acontece? A gente deu uma limpadinha nele, claro, ele tá com uma aleta quebrada, tá, o suíte é destravado? Não, o que mais você quer também, né, mano? Tira da areia pra pôr no meu rabo, e aqui ele tá com dois controles, aí a fonte dele original, tava em curto, a gente colocou uma paralela, beleza? Quem assistiu o flow entendeu, ele já vem com o Game Gen instalado, tem o livro? Não, se tivesse livro, ele seria três vezes o valor que eu vou falar, R$ 700,00, Play 3 Super Slim na caixa, não tem os berços, R$ 850, R$ 850, Ele é um game club, japonês, ele tem o Game Boy Player, que é pra você jogar jogos de GBA, e vem o CDzinho pra você jogar, tá vendo R$ 2.800 aqui, ó? Eu não quero mais ver esse game aqui, R$ 2.000, R$ 2.000,00. Presta atenção agora, que é o último console da noite. Eu já disse em alguns locais que eu sei onde eu comprei, onde eu comprei não, onde eu vi pela primeira vez, eu gosto dele, é difícil, E ele está impecável Aí você vai falar É uma bosta Mas nenhum videogame Vai ter a caixa mais bonita Do que essa nunca E a caixa Está impecável Sete Quatro e oitocentos Ó Eu vou manter os quatro e oitocentos E vou falar assim Dole uma Dole duas E não tem essa de dardo nem nada Dole três ninguém Você acha que eu não ia te dar um Fifa Sério Já ganhei um Fifa do Atari Oi, então o Valderrama ainda Caraca, esse é o de Poco na 4 Se expulsou O que eu tinha que só perguntar Quer desistir, Rafa Maral? Só o Allen Quanto é Mais o futebol Parabéns, mano A caixa está impecável Rafa Mostra o resto Ou está safe por aí Ou para Deixa para você ver na loja Porque tem outra pegadinha no rolê Você vai desistir, Rafa Infelizmente você vai desistir Você vai desistir, Rafa Para quem não sabe O jaguar É esse berço Casca de ovo do caralho Aqui, ó E a fonte do arrombado Pesa nove quilos É nesse lado que rasga Por isso que ela rasga Beleza? Está com o manualzinho Confirma mesmo, Rafa? Ou quer desistir? Revisão de quem? Certo Revisado pela Gamescare Dorme nesse barulho aqui agora Não, com a plaquinha Com a plaquinha para você rodar a V Ao invés de você rodar RF Que ele é original RF Você vai rodar com o conectado O monitor do Mega Que é o AV Se eu falar do Liuma A única coisa que condena aqui É o bagulho da fonte E a caixa está realmente impecável Um dia ele passa Um dia ele passa Guarda lá Esse sem esposo Só que ele é legal